Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje Gente, o programa está incrível O nosso estilo próprio está arrasador Vocês vão adorar a transformação da nossa candidata hoje E na hora da cozinha, nós vamos ter uma receita de rapadurinha de leite condensado E feita em apenas 10 minutos, vocês acreditam? Não dá pra perder Hoje eu estou vestindo Antonieta Esse macacão aqui, a gente está esperando frio aqui em Porto Alegre Então eu optei por esse macacão que é bem fresquinho Ele tem uma alcinha e um blazerzinho Com um escarpão de piton da Cláudia Martinez E pra tirar essa produção do sério, gente Eu coloquei um cinto de onça E daí tira a produção daquela combinação óbvia Do marinho com vermelho e branco O programa hoje está muito bom Então você não pode sair daí